E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como instalar o Fortnite no PC, no computador. O método que eu utilizei para ensinar para vocês foi através da Epic Games. Então, eu fiz todo o processo certinho direto pelo programa. Eu ensinei como que a gente instala o programa, fazer o cadastro, na hora da gente obter o jogo e instalar ele também. Então, até o momento, no dia 29 do 4, o Fortnite está gratuito no programa da Epic Games. Então, até o momento, tá, galera? Eu não tenho certeza se no momento que você assistiu o vídeo, ele ainda estará grátis. Mas quando eu fiz o vídeo, eu consegui pegar o Fortnite gratuito. Então, corre, clica no card que eu vou colocar aqui em cima, assiste esse tutorial até o final, pega aí o seu Fortnite grátis, se ainda estiver grátis, e deixa o seu like, tá? No tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como colocar a confirmação de leitura no Outlook. Como assim confirmação de leitura? Por exemplo, quando a gente faz o envio de um e-mail para uma pessoa, não tem como a gente saber se essa pessoa recebeu esse e-mail, né? Mas colocando a confirmação de leitura, toda vez que a gente mandar o e-mail para a pessoa, ela lê esse e-mail, vai enviar um e-mail para a gente informando que a pessoa acabou de ler o e-mail, entendeu? Você vai enviar o e-mail para ela, assim que ela lê, a gente vai receber outro e-mail informando que fulano leu o seu e-mail, tá? Basicamente, é para isso que serve a confirmação de leitura, tá? Para confirmar que a outra pessoa leu o nosso e-mail. Então, eu vou ensinar aqui para vocês no Outlook, tá? Que é no site do Outlook, então eu vou procurar e jogar aqui no Google, Outlook, ó. Então, enter, que aí vai para a minha caixa de e-mails aqui do Outlook mesmo. Então, seguinte, vocês estão vendo ali que na barra de cima, a barra azul do site, embaixo da barra do site nós temos Outlook, nós temos do lado a caixa de pesquisa, do lado da caixa de pesquisa a gente tem reunir-se, símbolo do Skype, símbolo de notas, um calendário e as configurações, que é aquela rodinha ali de configuração, tá vendo? Do lado da interrogação. Então, a gente vai clicar ali nas configurações, que é para a gente entrar e ativar a confirmação de leitura automática, tá? É claro que você pode pôr manual, mas a gente vai colocar aqui automática, porque eu acho que é bem mais interessante. A gente vai clicar ali nas configurações, ó, que aí abre essa caixa aqui de configurações para a gente. A gente vai na última opção, que é essa aqui, exibir todas as configurações do Outlook. Aí abriu essa caixa aqui com várias informações para a gente. É claro que você pode procurar, né, a opção de confirmação de e-mail aqui, mas é só, mais simples, é só você jogar na busca, ó. Confirmação de leitura. Ó, aí aparece aqui para a gente, ó, confirmação de leitura, que é a primeira opção. A gente vai clicar em confirmação de leitura e nós temos aqui, ó, no meio da nossa página, ó, confirmação de leitura. Escolha como responder a solicitação de confirmação de leitura. Perguntar-me antes de enviar uma resposta, sempre enviar uma resposta ou nunca enviar uma resposta. Vamos colocar como sempre. E pronto. Tá ativado aí a confirmação de leitura do seu Outlook. Vocês viram que não tem erro, você vai nas configurações e joga na busca mesmo, confirmação de leitura. E nesse momento aí, toda vez que eu enviar um e-mail para alguém, vai ter sempre a confirmação de leitura. Se eu quiser que me pergunte toda vez na hora que eu for enviar, aí eu posso só clicar no Pergunta. Se eu não quiser enviar nunca, é só colocar no Nunca, tá? Então, basicamente, vocês viram que é um tutorial bem rápido, tá? Quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.